Olá, o meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter nossa aula de educação física. Hoje nós vamos trabalhar danças do Brasil. Como é que a dança trabalha o nosso corpo? O que tem a ver a dança com a educação física? Já pensou quantos movimentos, quantos ritmos tem a dança que você pode, ao estar dançando, estar trabalhando o nosso corpo, estar se divertindo, estar dando aquela suada e estar trabalhando os movimentos corporais do seu corpo? Vamos lá? Vamos conhecer danças brasileiras. Olha uma dança aí muito popular, o frevo. Vocês já viram o frevo? Imagine os passistas do frevo, os movimentos que eles fazem através da dança, não é? Quantos movimentos, quantos músculos não trabalham uma música ou uns passos desses que eles fazem? Então é importante a gente entender que através da dança a gente pode trabalhar os movimentos do nosso corpo e ao mesmo tempo tendo saúde. Por quê? Quando a gente trabalha educação física, que a gente faz alguns movimentos, que a gente está todo dia movimentando o nosso corpo, a gente tem mais saúde. Outra dança que a gente tem aqui, o maracatu. Veja aí o maracatu. É uma dança que eles movimentam muito o braço, dançam, caminham. Então todos os movimentos são válidos. Então uma das danças que nós temos no Brasil é o maracatu. O maracatu, que é de origem, né? Aqui, rural, que eles faziam pra se divertir. E cada uma dessas danças que vocês vão conhecer hoje tem movimentos. E esses movimentos são muito importantes. E dançar também faz parte de movimentos que vai trabalhar, como eu já falei, o corpo de vocês. O caboclinho, ó, eles vão, né? É de origem indígena. O caboclinho eles vão dançando e trabalhando, fazendo movimentos com arco e com a flecha. Então veja que colorido eles vão, ó, dançando, fazendo movimento de arco e flecha. E com isso eles vão trabalhando vários movimentos do seu corpo. Então eu acho linda essa dança. E é uma dança também que faz com que vocês se movimentem. Ó, ciranda. Quando a gente brinca de roda, né? A gente não imagina que a ciranda também está trabalhando. Trabalha? Sim. A ciranda é uma das danças brasileiras. E ela faz com que você, ó, quando você for dançando, vai se movimentando, ó, ali, ó. E vai trabalhando o movimento. E ao mesmo tempo que vai escutando a música, vai gostando, vai trabalhando o seu cognitivo. Vai ficando contente. Vai ficando com bastante alegria, porque é isso que a dança traz. Alegria. O carimbó. Veja a roupa que eles estão usando, né? Vejam como ela está segurando a saia. Então o carimbó é uma dança que movimenta bastante. Se você pensar no movimento do carimbó, elas vão, ó, com a saia e vão dançando, ó. Tudo isso, só os movimentos. E os meninos vão balançando, o chapéu. Tudo é válido pra gente se movimentar. Então o carimbó é uma das danças. Essa saia dela é bem rodada, que ela segura o braço aqui, ó. Olha os movimentos. Enquanto isso, elas vão, ó, se mexendo e vão dançando. E é uma dança muito bonita. Uma das danças brasileiras, que você depois pode testar. E o forró, que a gente aqui em Pojuca, em Pernambuco, né? Gosta muito do forró. O forró é uma das danças também, que traz vários movimentos corporais. Tem aqueles forrós mais antigos, tem aqueles forrós mais estilizados, que jogam a dançarina pra cima. Mas tudo isso é válido pra trabalhar os movimentos corporais. Então a gente vai entender que as danças, elas fazem parte da nossa cultura. E elas são muito importantes pra gente trabalhar os movimentos. E dependendo do ritmo da música que você gostar, você pode dançar. E com isso, perder bastante calorias e ter bastante saúde. Isso é que é importante. Então o forró é uma dança muito popular, que as pessoas gostam de dançar. E a gente vê aí os movimentos, que vai ajudar você também a ter bastante coisa na educação física. E o baião? O baião é uma dança também, né? Olha o tamanho da saia. A dança do baião veio da música do baião. Então eles dançam, eles vão vindo de acordo com o ritmo, balançando a saia, balançando os movimentos. Veja que parece uma quadrilha, né? Daquela que a gente é acostumada a ver. Então você vai aprendendo o quê? O baião é uma dança. E uma dança também que tem movimentos. E esses movimentos fazem com que você também trabalhe os movimentos corporais. E o samba? Imagine sambar, né? O samba é uma dança que vai mexer com todos os músculos do nosso corpo. Quem já viu o samba das escolas de samba? Ou o samba que as pessoas sambam às vezes em algum lugar? O samba movimenta todo o corpo. Imagina quantas calorias e quantos movimentos o corpo não trabalha ali. E o coco de roda? O coco de roda é como se fosse uma ciranda, mas só na pisadinha aqui, ó. O coco, como se estivesse pisando o barro. Então o coco também é uma dança brasileira. E eles dançam em formato de roda. E eles vão pisando, né? Pisando como se estivesse pisando no barro. E vai trabalhando também em movimentos corporais. Chegamos ao nosso desafio. Vamos ver o que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Ó, escolha uma das danças, ou mais, você que sabe, e aprenda a dançar. Então aí na casa de vocês, vocês vão escolher uma dessas danças que eu mostrei pra vocês. Bota um somzinho e boa educação física pra vocês. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho